Patrão, muito obrigado por trazer a gente nesse lugar tão lindo Pois é, mas eu não entendi o motivo de você trazer a gente aqui hoje no dia de semana Rapaz, eu tô com esse projeto desde a semana passada Eu quis fazer uma surpresa pra vocês O trabalho na empresa cresceu muito, graças a vocês E pensando nisso, é uma forma de recompensar cada um Se você tiver um dia de lazer aqui nesse espaço maravilhoso 100% a natureza aqui, tá vendo lá aquela bica? Aquela água é bem gelada, aqui é perfeito Mas tem algum motivo do qual o senhor trouxe a gente aqui logo no meio de semana? Tem sim, gratidão Sou grato a vocês por sempre me acompanhar E por sempre dar o melhor de vocês para o crescimento da nossa empresa Ah, que lindo, eu tô muito feliz Aproveite, hein? Eu vou pegar só algumas coisas que estão aqui na mala Chego já lá, viu? Tá certo, tudo bem Aproveite bastante Ok, obrigada Não, não vai não, não vai ficar meio de gotinha, vai atrapalhar a gente Tá falando vocês em que aí? Ele vai atrapalhar, fica certinho E também aqui é lugar de lazer E vai ficar atrapalhando a gente E o que é que ele tá atrapalhando vocês? A gente vai ficar lá embaixo, ele tá aqui em cima Ah, mas a gente vai ficar se sentindo desconfortável, a gente veio pra descansar, entendeu? Então, mas aqui é lugar público Não, mas não vai dar certo, vamos pedir pra ele se retirar? Não, não, deixa ele Bora, bora, bora Ah, ele tá cheirando uma rota assim daqui Eu não tô fazendo nada com você Moço, é... o que você tá fazendo aí? Tô descansando, você aqui Tá vendo? Ele tá só descansando Mas olha, teria como, por gentileza, o senhor se retirar daqui? Tá atrapalhando aqui Mas por que você quer que eu saia daqui? Porque hoje a gente quer um tempo de lazer e a gente quer ficar calmo, sabe? A gente tá cansado da cidade, lá tem muita gente E você tá atrapalhando aqui, você tá cheirando mal também Deixa ele, a gente vai ficar lá embaixo Não, 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 pode ficar aqui, moço Mas eu não tô mexendo com ninguém, moça Não, ele tá mexendo com ninguém, deixa ele aqui Eu só tô aqui, tô descansando um pouco Eu tô com fome Tá atrapalhando em que, moça? Deixa ele, deixa ele Faça isso comigo, não Eu não mexo com ninguém, apenas eu tô aqui descansando, eu tô com fome Já tem três horas que eu não como Mas não tem outro lugar pra você ficar, não? Sem ser aqui? Pronto, moça, eu vou pegar ali no carro, tem comida ali, eu vou pegar pra ele Pega lá, vamos pegar comida pra ele Comida pra ele, tá bom? Sim Mas a gente já fica com fome, é? Não, tem comida pra dar e vender Não importa Calma, tá com fome, o que que tem? Você já come demais Moço, deixe Não, não Deixe, moço Não brigue não por causa disso não, tá certo? Tá vendo? Pode deixar Eu vou me retirar, moça Não, não, pode ficar aí, não Ele vai ficar aqui, ele vai ficar aqui O que que tem? Eu tô falando de ninguém, a gente vai ficar até lá embaixo Não, moço, pode ficar aqui, descansando Isso, então beleza Oxi, o que será que tá acontecendo ali? Ele vai ter que sair daqui Não, irmão, eu tô fedendo, irmão Nada Eu tô fedendo Não, não Wesley, você sabe que o lugar dele não é aqui Para de pagar de bozinha O que que tem? Que eu vou tá aqui Você quer pagar de bozinha agora? Sério Desculpa, moça, mas eu vou me retirar Não precisa Não, você vai ficar aqui A gente vai comer você aqui Não precisa falar desse jeito comigo assim, não, moça Eu vou me retirar Não, cara Fica aqui Olá, pessoal Oi, patrão O que que tá acontecendo aqui? As meninas aí, tá humilhando ele aqui Só porque ele tá aqui sem fazer nada com ninguém Sem que ele tá fazendo aqui em nada E as meninas que tá aqui só porque ela é pobre Deixa, irmão, pode deixar, deixa Deixa ela falar do jeito que ele quiser, irmão Traz uma coisa aí do chão Eu tô sujo, irmão Traz uma coisa Eu vou me retirar, viu, moço Eu vou me retirar, viu Como é o seu nome? Meu nome é Cristiano Cristiano, prazer, Cristiano Eu sou o Dereck Meninas O que vocês querem que ele saia daqui? Olha, primeiro de tudo O senhor vai concordar comigo O lugar dele não é aqui Ele tem que estar em outro lugar Que é o lugar de lazer O lugar que vem famílias E ele tá atrapalhando Ele tá achando mal Se ele quiser comer Ele vai procurar em outro lugar Aqui não dá certo E você, Andressa? Olha a nossa classe E olha ele Você, Wesley Eu não acho isso nada a ver Até porque Qual a diferença dele pra ele? Ah, muita diferença Olha só Ele tem dinheiro Ele tem classe Ele fala bonito E tem roupas novas Mas todos nós somos seres humanos Pera aí Ele No caso eu Tenho roupa nova, né? O que o senhor tá fazendo? Você falou que ele é diferente de nós Porque ele não tem roupa nova E eu tenho Não, pera Você vai fazer isso mesmo? Faz Não, irmão Ela é sua Vista Sério? Não, rapaz Rapaz Vista Olha, eu vou te ajudar Tira esse lençol Essa camisa aí Olha, patrão Não imaginaria que você ia submeter a isso Patrão, essa camisa é muito cara Pois é Pois é Veio de Paris Veio de presente da minha esposa Se é um presente Então por que o senhor tá dando? Porque é uma ocasião especial Por que você tá se submetendo a isso? Ei, rapaz Ficou bonito, meu irmão Agradecido Coloca o chapéu pra frente Muito obrigado, meu irmão Tá faltando alguma coisa ainda, né? Tô muito alegre Ah, não Sério? Não é possível Rapaz Isso já é demais Vista aí, rapaz Vista aí Parabéns pra você, Patrão Olha O que que o senhor tá fazendo? Não Não é possível Você tá com fome, rapaz? Muita fome Moço, já tem Três horas que eu não como Aqui tem bolo Mas era o nosso lanche Tá bom E as meninas, moço? Pode dar pra ela Eu aguento E agora? A gente vai comer o quê? Tudo culpa dele Moça É nessa tua força Não desiste dos teus sonhos Porém Lute sempre E queira sempre o melhor pra sua vida Sim, senhor Dereck Muito obrigado pelas palavras Fico muito agradecido E eu tenho fé Isso tudo vai passar pra mim E pra todos que estão na rua aí também É isso Tô muito emocionado Muito obrigado Patrão Patrão Sei que eu não tenho nada a ver Que a empresa é sua Mas Sabe o que você vai querer As pessoas que estão do seu lado Que faz isso com pessoas que não tem nada a ver? Realmente, né menina? O que você quis dizer com isso? O que vocês fizeram aqui foi muito... Eu não quis dizer nada O patrão que vai dizer O que vocês fizeram aqui foi muito errado Vocês julgaram esse homem Esse simples homem Por causa da sua roupa Por causa do seu cheiro Isso é errado Wesley, eu tenho uma ideia Rapaz Vamos fazer o seguinte Eu vou pagar um ano De aluguel Pra você E não se preocupa Não vai faltar nada E vocês, menina? A função de vocês agora Nesse período É apenas cuidar Desse homem O que? Não Patrão Não, Sô Dereck Eu só pago pra ficar no escritório Eu não sou pago pra servir de babá Sô Dereck Não precisa Não precisa Decidido Um ano Você tem que trabalhar Ajudando esse rapaz Mas Como assim? Não tô entendendo Vocês precisam pagar Pelo ato errado Que vocês fizeram Mas A gente vai trabalhar de babá agora? O que ele precisar Comida Né? Precisa de limpeza Dentro da casa Ah, entendi, Andressa Ele quer que a gente seja empregado É isso? A escolha é sua Ou fica e trabalha pra esse homem Ou vou embora Sim Que bom Desculpa Mas vocês devem Desculpa não a mim E sem a ele Moço Desculpa a gente Por favor Sim moça Estão desculpadas Eu também peço minhas desculpas Tá bom? Eu sei que eu fui errado E prometo que isso não vai mais acontecer Nem com você Nem com ninguém Faço sua manhã E lembre-se Um ano cuidando desse rapaz Vai ser um prazer Pois é, né? Só assim, né? Que você vai aprender uma lição Sou Dereck Isso pra mim é um privilégio Pois é Sabe o que foi isso aqui, pessoal? Uma trollagem Como assim? Cristiano trabalha pra mim Ah, não acredito Eu queria testar Né? A bondade de vocês Ah, mas não por favor Vocês duas Reprovaram no teste Wesley não E por causa disso, Wesley Você vai ser promovido Sério? Isso mesmo E a vocês Vou ficar de olho em vocês duas Senhor Dereck Eu quero Fazer uma proposta Com o senhor Sobre essa questão aí Delas duas Eu quero que o senhor mande Ela pra uma casa de idosos Pra cuidar Pode ser? Exatamente Mas não se preocupa Vai passar apenas três meses Tá bom? Isso Cuidando de idosos Três meses? Pra vocês aprenderem mais um pouco Que é a vida Ter mais compaixão com o próximo Mas é bem facinho Você vai gostar Tá bom, tá bom Boa ideia, Cristiano Cristiano, pessoal Ele é caseiro aqui Eu tenho uma de conta O seu fazenda aqui é meu Agora vamos curtir Já aprenderam a porta de lição também? Né, senhor, Cristiano? Com certeza Agora eu tô até sem graça Pois é É isso aí, minha galerinha Tem muitas pessoas Cristiano No tempo atual Que trata muito mal Seu próximo Isso é errado Pessoal Temos que ter amor Com o próximo Mesmo que você não conheça Com certeza Vai ter que transmitir amor Com certeza É isso aí, galerinha Olha É... Tenha mais amor O próximo Os molhadores de rua Se puder fazer alguma doação De uma roupa É... Dar o... Alguma comida Mas é isso Ajude E não critique Viu? E nunca julgue ninguém Pela aparência Às vezes você Tá julgando a pessoa Tudo sabe né Que é? É...